Book Haul de Abril. E vai ser um book haul um bocado grande. Eu vou começar por duas novidades que me foram enviadas ainda em Março. Vocês já sabem que, a maior parte das vezes, quando faço um book haul do mês, os livros ainda são do mês passado. É assim que eu funciono. Portanto, não... É assim. É assim que eu funciono. Portanto, duas novidades que me foram enviadas pela Planeta. Que provavelmente eu já falei... Portanto, há uma delas que vai ter um vídeo. Portanto, a queda de Gondolin vai ter um vídeo só sobre ele. Que eu vou falar da minha opinião do livro. Eu faço também o unboxing. E também já falei nele no meu diário de leituras de Março, a dizer que estava a ler o livro. Portanto, quando este book haul sair, já deve ter saído este livro. O outro livro foi uma novidade do mês de Abril, mas que eu recebi ainda em Março. Que foi levar um Henny Torn da CJ Tudor. O segundo livro desta autora e que eu estou muito entusiasmada em ler. Espero que, entretanto, quando este book haul tiver saído, entretanto, já tenha lido o livro. É um... Penso que seja um thriller. Agora fico aí na dúvida. Mas penso que sim, que seja um thriller. O ano passado não tive a oportunidade de ler o Homem Giz, mas toda a gente fala bem do livro. Portanto, eu estou super entusiasmada para ler este. E o que é que eu comprei recentemente? Comprei uma série de livros para completar séries. E agora vocês perguntam, ai, de quantos livros é que leste das séries em questão? Bem, de uma delas é uma série nova para mim. Uma série antiga, mas para mim é nova. Portanto, eu ainda não li nada. A outra li um livro, supostamente, estava a ler o segundo em Março. Que não li. Porque não deu. Mas, tenciono, entretanto, ler. Portanto, comecei a adicionar mais livros da Robin Hobb à minha instância. Eu tenho a trilogia de Farseer Trilogy. Tenho o primeiro, o segundo e o terceiro livro. E depois da mesma série, porque é que ela é uma série maior, existem mais trilogias. Este, esta trilogia seguinte, é The Life Ship Traders. E os livros que eu vou mostrar são os três livros desta trilogia. São três livros desta trilogia. Enfim. O primeiro livro é Ship of Magic. E estou bastante contente com estas edições que me saiam. Porque eu adoro este tipo de capas ilustradas. Depois, o segundo livro do The Life Ship Traders. É o The Mad Ship. Estes livros, pronto, estão um bocadinho comidos pelo... Pelo sol. Mas... Mas o resto estão em relativo bom estado. E o terceiro. Ship of Destiny. E porque... Não podiam ser só. Três livros. Eu comprei ainda a trilogia a seguir a esta trilogia. Que é... The Tony Man Trilogy. Que eu, por acaso, estes três, eu penso que estejam traduzidos para português. O dos... The Life Ship Traders. Acho que a trilogia não está traduzida ainda. Mas estes... The Tony Man estão. Porque em português eles juntaram esta trilogia à trilogia Farseer. Isto. Tenho eu 80% de certeza disso. Portanto, o primeiro é The Fool's Herald. As capas são semelhantes às outras que eu vos mostrei anteriormente. Até porque são da mesma editora. Estas estão um bocadinho em melhor estado. Porque não apanharam tanto o sol. Depois, o segundo livro que é The Golden Fool. E eu tenho já a dizer que a editora destes livros está de parabéns. Porque na lombada está escrito. Que é o segundo livro. E de que trilogia é que é? Algo que todas as editoras deveriam estar atentas e deveriam fazer. E o terceiro que é Fool's Fate. Pronto. E para completar esta série muito grande... Muito grande! Esta série muito grande da Robin Hobb. Faltam-me duas séries. Falta-me uma tetralogia que é sobre dragões. Que é a seguir esta. E falta-me a terceira e última trilogia. que está ligada ao Assassin's Apprentice. Portanto, é basicamente... Voltamos a essa personagem. E é essa personagem e o Fool. Que é o... Isto tenta traduzir para português. Enfim, me interessa. E eu penso que essa também está traduzida para português. Portanto, eu acho que... O The Life Ship Traders. Portanto, esta... A primeira trilogia que eu vos mencionei. E aquela que me falta que está relacionada com dragões. Que não fala muito daquelas personagens que faz parte do mundo. Mas que não... Não adianta muito em relação à história do Aprendiz de Assassino. Do qual agora não me recordo o nome. E do... O The Fool. Que eu também não me lembro como é que ficou traduzido para português. Portanto, enfim. A outra série. Também foi uma série que está a ser novamente publicada em português. Mas eu como já andava a namorar os livros em inglês. Encontrei os livros no Awesome Books. Não resisti. Portanto, tenho quatro livros da Roda do Tempo. Ah, me fala ali. Tu sabes se vais gostar da Roda do Tempo? Não. Não sei se vou gostar da Roda do Tempo. Mas comprei quatro livros porque sim. Portanto, o primeiro é New Spring. Que é uma prequel. Antes de tudo e mais alguma coisa. Da Roda do Tempo. E este livro até está muito bom em estado. Acho que ele está praticamente novo. Mas estou a comprar em segunda mão. E eu não sei se vou começar por este ou se vou começar pelo livro 1 e depois leio este. Ainda tenho que ir pesquisar como é que devo fazer essa leitura. Depois, o primeiro. The Eye of the World. Este livro foi recentemente publicado em português. E eu espero que eles sigam e continuem a publicar o resto dos livros. Ainda não tinha aberto isto. Ainda não tinha aberto o livro. Já o recebi há uns tempos, mas os inícios dos capítulos estão absolutamente fantásticos. Espero que sejam assim em todos. Não era bem esta capa que eu queria. Eu queria as capas como os próximos dois livros. Mas pronto, isto é a pessoa... Fica satisfeita com aquilo que vier. Portanto, os próximos têm estas capas à antiga que são... É a minha cara. São absolutamente lindas. Portanto, o The Great Hunt. Que é o terceiro. Porque estes... O terceiro? Não, é o segundo livro. Enfim, o terceiro aqui destes que eu estou a mostrar. Estes livros também têm uma coisa fantástica que é... Está escrito na lombada. Está escrito na lombada, meus amores. Isto devia ser feito por todas as editoras. E o terceiro livro que é o... O Dragão. Ok? The Dragon Reborn. É melhor não tentar fazer traduções porque dá sempre um mau resultado. Já leram esta série? Digam-me o que é que acham dela. Oh, que fixe. Tem coisas impressas. Pensou... Por suponho que seja um mapa. Estes livros são todos muito grandes. Eles não parecem porque eu também não estou a comprar livros de edição de bolso. Ora, este tem 700 páginas. 699. Este, portanto, o segundo tem 700... 705. Este tem 814. E este tem apenas... 424. Menos mal. Mas é a mesma coisa com os livros da Robin Hobb. Os livros da Robin Hobb parecem que são pequenos. E depois vamos a ver. 800 páginas. É de tudo os calhamasses, pá. É de tudo os calhamasses. Estes são os livros que ficaram aqui arrumados atrás dos meus livros do Neil Gaiman. Portanto, e que eu dizia que andava a arrumar. Andava assim a mandar umas indiretas. Agora já sabem. O que é que está ali atrás? O que é que está arrumado? Eu estou entusiasmada para continuar a ler Robin Hobb. Eu não vou ler estes livros todos de seguida porque eu não posso ler assim tanta fantasia. Porque senão entro em doida. Não fico viciada. Portanto, não pode ser uma coisa nem outra. Os do Robert Jordan. Não sei quando é que vão ler. Eu gostava de ler um deles este ano. Vamos ver se é possível ou não. Mas estou na dúvida se começo pela Nova Primavera ou se começo pelo The Eye of the World. Que eu não vou tentar traduzir porque eu não me recordo qual é o título que ficou. Se já leram, se têm alguma opinião, digam-me nos comentários. Porque honestamente não faço a mínima ideia para onde começar. Eu já tinha gravado o book haul para Abril. Que provavelmente irá ter uma segunda parte. Muito provavelmente. Mas o que eu não esqueci de mostrar foi um livro que ainda era de Março. Que veio cá para casa. Que foi o que eu comprei. Mas não foi para mim. Foi um livro que eu comprei para o meu pai. Para lhe oferecer no dia do pai. Assim, uma compra de um bocado da última hora. Porque eu era para lhe oferecer uma coisa e depois não conseguia fazer. E por isso mesmo decidi oferecer num livro. E o livro que eu escolhi foi o Contos Completos, do Gabriel Garcia Marques. Não é que o meu pai seja particular fã do... Também não gosto. Também não é não gostar. Mas das coisas que estavam na livraria local, cá de Torres, a mais central, sem ser a Bertrand. Não quer dizer que houvesse más escolhas. Havia coisas interessantes. Algumas eram clássicos que o meu pai já tinha lido. Havia outras coisas que eram... Não eram completamente a onda dele. Eu tive para lhe oferecer mais algum Saramago. Mas uma parte dos Saramagos ele já leu. Era só por dizer que ele ia ficar com o livro. Porque há alguns que eu acho que ele já tive, mas depois emprestou. E depois nunca mais foram devolvidos. E por isso mesmo, eu acabei por escolher este livro. Na premissa de... Eu não faço a mínima ideia se ele vai gostar. Mas, mesmo que ele não o aprecio muito, é uma maneira de eu começar a ler Gabriel Garcia Marques. Porque é Contos. E como já não é novidade, eu gosto... Quando gosto de comprar livros de contos, gosto de comprar contos completos. Portanto, saiu este. Eu acho que ele já começou a ler, por acaso. Acho que sim. Pelo menos... O marcador de livros diz-me que sim. Sobre o que é que eu sei este livro? Não sei de nada. Não sei nada. Apenas que reúne quatro livros de contos que o autor publicou ao longo da sua vida. Supostamente entre 1947 e 1992, que é aquilo que está na capa. Não sei. Vocês já leram um Gabriel Garcia Marques? Digam-me nos comentários. Se já leram contos ou se já leram outras coisas deles. Eu nunca li nada do autor. Aliás, como eu já disse num outro vídeo não há muito tempo, eu não li muitas coisas de autores sul-americanos. Mas que é algo que eu deveria mudar nos próximos tempos. E não é por falta de livros, por acaso. É mesmo por falta de pegar neles. Mas pronto. E passo então agora novamente para o resto do vídeo do book haul. Mas remeto já que provavelmente poderá haver um outro book haul brevemente. Ainda no mês de Abril. É assim. Já leram estes livros? Ficaram com curiosidade? Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.